O que importa no final é gozo, se ela dança mal, ela tem que tá gostoso É a mina da platéria, mas não faz mal, não faz mal eu sigo a rima, eu sei quem ela é, ela tá longe pra lá em cima Lá não é o bíblio, não é o bíblio que descosta, lá é tão longe que tem essa chamada e o da zosta Mas quando ela quer caixar, eu te conto que não, a última mulher eu afastei, chupando meu dedão E a outra aqui, queria caixar comigo, eu convenci do contrário, transmitindo seu dedo, caça perto Não é esse o momento Alô, Padre Tim Maia, tira esse palio daí, não deixa uma caixa, já vai acontecer A outra aqui esperando beber, a outra aqui esperando beber Mas se eu falo pra ele, se eu não dá, isso aí é uma cinte, toma aqui A pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte Não vou comer sem camisinha, não, assim não dá Não quero vincular, acho que eu não vou fazer sem sentido Tipo espiradinha, tipo espalha de área, agora eu vou dizer para você Eu não vou ter um bebê, eu não vou me casar porque eu quero Em todas as vozes, todas as vozes não me dá moda pra lá, mas pra balanete Pra você, me paga um bom, me paga um bom Eu não cajo papapá, é isso que eu sinto Papapá, papapá, mas se ela me casar Eu caja minto, eu caja minto Eu caja minto, papapá, papapá